O Work Tools Control é um local central para controle de acesso ao hardware exclusivo do Sprout. Este painel oferece uma maneira adicional de alternar o projetor, tocar no controle da superfície e ligar ou desligar o projetor. Se um aplicativo de câmera foi executado, a sessão de configurações de câmera será ativada, possibilitando controle de ganho, exposição, balanço de branco e inversão ou espelhamento na visualização padrão. Abaixo vem o botão de alinhamento do projetor. O alinhamento do projetor deve ser feito se a área projetada está fora da área branca no visor TouchMAT. Também deve ser feito sempre que o Sprout for movido para outro local ou se as condições de luz forem modificadas. Por fim, a opção Restaurar configurações do Sprout redefinirá totalmente os serviços Sprout, e restaurará as configurações do Windows em relação ao Sprout de acordo com os ajustes ideais.